Ei, piscinho! Eu também sou salgueirense! De todos os amores que eu tenho, salgueiro! A minha maior paixão! Lá vem a academia! Segura que eu quero ver! A minha salgueiro! Vem, vem, vem! Ai, que lindo, que lindo! Vem, Furiosa! Salgueiro! Tornam amado o lugar onde eu nasci O povo me chama assim Salgueiro! 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 O amor que bate no perro da gente Sabia me ensinou Sou diferente Salgueiro! Salgueiro! Vem, vem, vem! Salgueiro! O amor que bate no perro da gente Sabia me ensinou Sou diferente Um dia meu irmão de cor Chorou por uma falsa liberdade Caô, cabecilê, solto e chamou Foi um equido pela igualdade Hoje, cativeiro é favela Sentei os sentinelas A bala que marca Feito, chibata Vermelho na pele dos meus heróis Lutaram por nós Contra a gordaça Eu, mãe preta Mãe baiana Desce o corpo pra fazer História Me tornei na academia Baixaria, mãe harmonia Eis aqui o meu quilombo Escola Que caralanga Eis um piobá Preta que virou rainha Xica Sou a voz que vem do quebo Resistência no tambor E não me perco Eu sou Que caralanga Eis um piobá Preta que virou rainha Xica Sou a voz que vem do quebo Resistência no tambor E longe preto Velho Eu sou Que caralanga No rio batuqueiro Mas com o balanite Não é com meu favor Ah, chefe Que caralanga 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 Não tenho mais senhor E nunca mais senhor Salvo pra existir Sembra meus ancestrais Salva pelo mar Rapaz Torrão amado O lugar onde eu nasci O povo me chama Casa salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Um dia Um dia Meu irmão Que caralanga Chegou Uma falsa liberdade Já o cabece Sobe Chango Põe o herdeiro Pela igualdade Hoje Hoje Cacipeiro É papel Verdeiro E centinelas Já bala Que larga Feito Chivada Vermelho Na verde Do meu Seróis Locaram Por nós Contra a modaça Eu, mãe feita Mãe, paiana Que assumiu pra fazer História Informe na academia Pacharel e harmonia Fez aqui o meu piloto Eu sou Galanga Escolar Que larga E Exupiu Vá O venta que virou rainha Chica Sou a voz que vem do queito Resistência no seu amor E não de preto É meu Sou Que larga E Exupiu Vá O venta que virou rainha Chica Sou a voz que vem do queito Resistência no seu amor E não de preto É meu Sou No Rio Pato Queiro Macubalano Inteiro Não nego meu valor Axé Vamos gingar Vamos gingar Gingado de malandro Que só vai caboeira Cachão Porrijom Verna Exadeira Tempero de Ya-ya Não tenho mais senhor E nunca mais Sinhar Samba Pra desistir Samba Meus ancestrais Samba Pelos carnavais E ser salgueiro Tornou amado O lugar onde eu nasci O povo me chama-se Canta salgueiro Salgueiro Pimpa, pimpa Salgueiro O amor que bate no peito da gente Sabe a mim esse novo Sou diferente Salgueiro Salgueiro Pimpa, pimpa Salgueiro 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 Presidente Salgueiro Salgueiro Pimpa Oh Que lindo Tô com medo!